E vai deixando agora que esse Espírito Santo vá enchendo esse lugar onde você está com o Espírito de louvor e adoração. Vai deixando que os anjos do Senhor possam se unir a nós agora. E ao contrário daquilo que o Padre falava, que os israelitas murmuravam, não só que paravam, mas reclamavam contra a vontade do Senhor, que esse Espírito de murmuração bata em retirada. Diga agora conosco, Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, eu renuncio a todo espírito de murmuração, em Teu nome, Jesus, eu quero ser liberto, pois a Tua Palavra me ensina pois a Tua Palavra me ensina que todas as coisas concorrem que todas as coisas concorrem para o bem dos que Te amam, Senhor. Para o bem dos que Te amam, Senhor. Dá-me a graça, Jesus, dá-me a graça, Jesus, de ser liberto de ser liberto de toda maldição de toda murmuração de toda murmuração todos nós, meus irmãos, temos essa tentação e nós aprendemos hoje com a palavra que os israelitas começaram a murmurar e por isso as serpentes começaram a picá-los e muitos morreram hoje Jesus vem trazer o remédio Ele mesmo assume esse veneno sobre Ele para nos libertar da maldição. Qual é a maldição que está agraçando sobre a Sua casa, sobre a Sua família? Como o Padre dizia, a maldição do vício do álcool, a maldição de tantas outras coisas que às vezes são consequências da nossa murmuração. Senhor Jesus, nós queremos proclamar que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Anota essa passagem hoje e grava no coração para ficar repetindo Romanos 8, 28 Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que sofre unido a Jesus consegue transformar a sua dor em oferta consegue transformar a sua dor em vitória. O Senhor transforma a sua cruz num troféu. Por isso agora diga Senhor Jesus eu não quero murmurar vai dizendo para Jesus com as suas palavras que você não quer mais ser um murmurador você não quer mais dar espaço à serpente na sua vida você com a palavra que é proclamada quer dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor mesmo essa aprovação que eu estou passando Senhor se eu estou unido contigo tudo concorre para um bem muito maior e se eu estou unido contigo é certo que eu vou superar essa prova é certo que vai passar essa tempestade é certo que eu serei vitorioso mas eu te ofereço Senhor a minha dor porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus tenha certeza guerreiro, guerreira essa tempestade vai passar esse mal vai ser vencido porque você se apegou à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo vá proclamando essa vitória da cruz na sua vida pois quem está em Jesus não existe cruz que não se transforme em vitória de ressurreição eu proclamo em nome de Jesus você que está perseverando em Jesus a sua cruz a sua cruz vai se tornar a ressurreição já está se tornando pois essa paz que o Senhor coloca no seu coração já é um sinal que a sua vitória está perto de chegar e vai embora toda sensação e toda experiência de desânimo de desgosto a palavra que vem ao meu coração é desgosto eu estou desgostoso de tudo não quero mais saber de nada e o Senhor vem por meio da sua santa cruz tocar cada pessoa que está com esse sentimento de desânimo e o Senhor fala tudo concorre para o bem daqueles que me amam e me vem ao coração fervendo aquela frase mais uma vez de Santo Inácio de Antioquia que veio ontem no texto do combate meu amor está crucificado olha pra cruz que você tem na mão olha pra cruz que está junto conosco olha pra cruz e vê como o amor de Jesus Cristo está manifestado na cruz se tem dúvida como Jesus nos amou olha pra cruz e veja o Filho de Deus o verbo feito carne que não tinha pecado e se fez entre aspas maldição por nossa causa ele pregou-se na cruz e os seus pecados os seus meus irmãos e o meu pecado foram pegados na cruz e agora ele fala tudo concorre para o bem daqueles que me amam tudo concorre para o bem daqueles que veem a mim na Santa Cruz tudo concorre para o bem daqueles que olham para a cruz e na cruz tem a sua experiência de conforto de poder de restauração nós estamos vivendo esse momento tão forte de libertação se eu me dar uma imagem de uma pessoa sendo curada de um problema de estômago que era uma falsa enfermidade entre o estômago e o esôfago você sentia dores como se tivesse uma bola dentro do seu estômago entre o estômago e o esôfago uma falsa enfermidade por causa de situações de contaminações espirituais como tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus o Senhor permitiu que isso viesse até hoje para que você tivesse a certeza que pelos caminhos por onde você caminhou não vale mais a pena voltar e o Senhor te liberta agora pela força do seu sangue obrigado Jesus eu gostaria de pedir agora que o Padre Eduardo que está com essa cruz você ouviu essa história esse testemunho a cruz de Jesus continua repolhendo todas as maldições os venenos da nossa vida para nos livrar da morte para converter o nosso coração daquele bandido todo o pecado nos faz bandidos também eu te convido de estender a sua mão na direção dessa cruz que o Padre Eduardo segura agora e o Padre vai dar uma bênção com essa cruz mas antes dessa bênção como diz a palavra Ele tomou sobre si as nossas iniquidades as nossas enfermidades as nossas maldições eu te convido de ir entregando a Jesus agora vai lançando assim com a sua mão entrega Jesus eu te entrego todas as murmurações que eu fiz perdoa-me Senhor eu te entrego todo esse veneno na minha vida vai entregando as maldições que você traz a amargura o peso no seu coração vai entregando o seu pecado vai entregando os seus vícios vai entregando as suas misérias vai entregando agora todo o espírito de perturbação na sua vida todo o espírito de tristeza pois Ele já tomou sobre si pela sua chaga já fomos curados vai colançando agora na chaga de Jesus Jesus quer absorver todo esse veneno porque Ele já pagou mas é necessário que você entregue agora vai entregando nas chagas de Jesus vai dizendo ao Senhor quais são suas mazelas suas misérias essa dificuldade para se libertar da fofoca como o Padre dizia esse sibilar da serpente para se livrar da murmuração para se livrar dessa negatividade vai entregando agora a Jesus toda maldição que já vem hereditária já vem de família dos antepassados vai entregando ao Senhor agora mas entrega com fé aquilo que Jesus já pagou por você só faltava você entregar nas chagas do Senhor e deixa que Ele absorva todo esse veneno para que você seja livre da morte e receba agora essa benção do crucificado o Senhor negro que te liberta do veneno da morte e que essa benção seja uma benção de libertação que seja uma benção de exorcismo que tudo aquilo que não é de Deus sai agora da sua vida da sua casa e da vida dos seus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e nós a partir da palavra de Deus lá no profeta Isaías capítulo 53 versículo 5 que nos diz que por suas chagas nós fomos curados por suas chagas nós fomos libertos Senhor nós queremos nos esconder agora nas tuas chagas eu quero esconder você que está rezando conosco nas chagas de Jesus para que o diabo para que o mal não lhe encontre mais se esconda se coloque agora nas chagas de Jesus que porque por essas chagas nós somos curados esconda a sua casa a sua vida a sua família o seu emprego olhares do malignos através de inveja pessoas que querem derrubar umas as outras puxar o seu tapete roubar o seu lugar Senhor está me mostrando pessoas que receberam alimentos contaminados contaminados pessoas que no seu trabalho lhe ofereceram coisas para comer com segundas intenções querendo destruir a sua vida roubar o seu lugar e a partir daí daquilo que você comeu a sua vida nunca mais foi a mesma o Senhor quer nessa noite lhe esconder nas suas chagas e lhe curar profundamente são libertações que estão acontecendo nós começamos com a libertação do vício o vício do álcool mas agora eu quero pedir a Jesus que pela força das suas cinco chagas eu estou pedindo a Jesus na autoridade dele e na autoridade a mim confiado pelo sacramento da ordem eu estou impondo a cruz de Cristo e ordenando que saiam da vida dessas pessoas dessas mais de 50 mil pessoas que nos acompanham quase 60 mil pessoas eu ordeno no nome de Jesus pelas suas cinco chagas que todo o espírito de morte de suicídio batam em retirada agora e sejam amarrados aos pés da cruz de Jesus e proibidos de retornar todo o espírito que vem de gerações passadas maldições cargas e fardos hereditários através de maldições de suicídio até a nona geração e que tem pego famílias inteiras pais mães filhos jovens adolescentes que tem atacado começando por depressões por pânico e que tem levado muitos ao suicídio Senhor em teu nome porque tu és aquele que absorve o veneno meu Deus das nossas vidas eu ordeno agora eu exorcizo agora em nome de Jesus em nome de Jesus de Nazaré o vencedor que saiam das nossas casas agora em nome de Jesus todo o espírito de morte causado também por falsas enfermidades pessoas com dores de cabeça pessoas com dores cervicais pessoas com dores no estômago nos intestinos nas pernas pessoas com problemas de pele pessoas com problemas de alergia com quedas de cabelo que são falsas enfermidades se essas doenças não são biológicas se essas doenças são espirituais que elas sejam curadas agora pelo poder do sangue de Jesus se são doenças espirituais se são falsas enfermidades eu ordeno que saiam agora em nome de Jesus e nós proclamamos pelas cinco chagas de Jesus pelas quais nós fomos curados e libertos que essas pessoas agora em suas vidas seja restabelecida a paz absorve Jesus agora entre nessas casas e absorva meu Deus o veneno que estão nas suas paredes venenos que estão nas suas portas venenos que estão Senhor nas suas discussões venenos destilados meu Deus em brigas de família em divisões dentro da família em rachaduras dentro da família em impaciência e nervosismo que todo o espírito de destruição de famílias sai agora no nome de Jesus e diga comigo por suas chagas por suas chagas eu fui curado eu fui curado amém amém